Atenção galera do Esporte por Esporte, do Facebook do Esporte por Esporte, a pergunta é qual a melhor posição para o Gabriel, o Gabigol? Na minha opinião é o seguinte, o Gabriel é centroavante, atacante, jogador de área, finalizador, tem coisas que são fatos, tem coisas que são opiniões, opinião, ah ele pode jogar pelo lado, ele pode jogar como meia central, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode, mas onde ele rende mais realmente na posição de centroavante, para finalizar, um jogador inteligente, que se movimenta, não é aquele centroavante que fica mais parado, tipo o Fred na Copa do Mundo, é um jogador muito mais moderno, o Gabriel, e eu acredito que a melhor posição para ele é jogando de centroavante, de atacante, de 9 no time do Santos.